Olá, eu sou a Lu, e hoje nós vamos pintar uma medalha para ser aplicada numa fralda com um bebê. Nós vamos começar, eu vou passar todo o fundo, por cima das florzinhas, todo o fundo, eu vou colocar o clareante. Você pode usar o clareante com um pincel grande, você pode pôr no pratinho se quiser, mas a gente vai umedecer. Você pode preencher mesmo, porque aqui não dá para passar água porque já tem acabamento, então a gente não deve correr o risco de que a tinta passe e invada o acabamento. Então eu vou passar clareante no meu, aí você confere. Agora eu vou pegar um pouquinho do rosa ciclame, eu vou colocar no pratinho, tiro bastante o excesso, e eu vou colocar, tá vendo? Aqui tem uma rosinha e aqui tem a cabecinha. Então aqui nesse cantinho eu vou começar. Olha como sobre o clareante a tinta fica bem suave. Olha, eu vou limpando o pincel para fora. Agora a gente vai colocar desse lado de cá. Olha aqui, ó, pertinho do rostinho. Pode deixar um pouquinho mais fortinho nessa área aqui. Vou passar pelas rosinhas e vou terminando, olha. Aqui mais forte, você viu que tem essas linhas. Então você deixa um pouquinho mais forte. Não precisa fazer o contorno da cabeça inteiro, tá? Aqui fraquinho e aqui mais forte, porque você já vai pegar um pouquinho do branco e você vai fazer, seguindo essas linhas, você vai fazer assim, ó. Você dá uma pincelada e dá uma disfarçada nessa pincelada. Então, isso daqui vai simular tipo um travesseiro, um fofinho, assim. Ainda, aqui tem o arranjinho de rosas. Pro lado de cá, aqui nesse espaço, você pode pôr um pouquinho mais de rosa. Aqui embaixo tem o carneirinho, aí tem o bracinho dele e uns risquinhos. Onde tem esses risquinhos, você já vai pegar um pouquinho do rosa chato, vai misturar com um pouquinho do ciclame, ele vai ficar um tom um pouco mais forte e você vai passar toda essa bordinha, rosa chato e ciclame, na mesma proporção. Onde tem o risco, você vai dar uma puxada de tinta. Por aqui, assim, já pode ir parando. Olha, não preencha, puxe. Vai ficar sumindo. E, de preferência, puxe uma pinceladinha bem em cima do risco pra ele sumir. Agora, você vai lavar bem o teu pincel e vai fazer o restante do espaço aqui, um pouquinho aqui e desse lado de cá com um pouquinho do azul celeste. Bem pouquinho, tire bem do pincel, porque ele é muito forte. Se você deixar muita tinta no teu pincel, vai ficar muito azul. E a gente não quer isso. Assim, a gente vai passando de uma cor pra outra, deixando assim manchadinho. Aqui tem um pouquinho mais de espaço vago na minha medalha. Então, eu vou deixar um pouquinho maior aqui a sombra. Eu comecei a preencher a rosinha aqui, mas vou fazer outra coisa. Vou fazer primeiro as duas folhinhas que estão ali por trás, assim. Com o verde folha, você vai preencher a folhinha. Tô usando um pincel número 2. Você pode usar um pincel número 0, se você quiser, porque é tão pequenininho. E agora, com o pincel 0 e com a cor verde grama, eu vou fazer, olha, aquele meio contorninho e um risquinho no meio. Nem precisa fazer mais coisas se você não quiser. Só isso já caracteriza a folhinha. Primeiro você vai fazer, você deve fazer todas as folhinhas, depois a rosinha. Então, agora nós vamos à rosa. Você vai preencher com rosa chá. Use todas as curvinhas que tem no risco. Porque todas elas são importantes. São as pétalas. Olha, preenchi. Eu tô vendo aqui a sombra de onde é o miolo. Então, eu vou colocar um pontinho de sépia bem no miolinho. Assim. Se você quiser, você ainda pode, com a sujeirinha que ficou no pincel, fazer aqui, ó, uma sombra. Seria aquele sorriso que a gente coloca no meio das pétalas. Com o pincel 0 e a tinta branca, você vai fazer assim. A rosinha tá mostrando pra aquele lado. Então, aqui, ó, no meio, uma curva inteira. Daí, você vai puxando pra cá. Você vai fazer um contorninho. O último. Aí, você começa pra cá de novo. Olha, cada pétala, você vai assim, contornando. Aí, pode até dar uma esfumaçada. Assim, ó, por dentro. Depois que você fizer o contorno, olha, daqui pra esquerda. E depois daqui pra direita. Aí, tem aqui bem o meio. Você vai pôr um pontinho. Aí, você põe mais um pra cá e mais um pra lá. Olha só como já ficou uma rosinha. Se quiser, pode pôr mais um aqui no meio, embaixo. E assim, a gente tem uma rosinha. Eu vou terminar minhas rosinhas com folhinhas. Depois, você confere. Aqui, tem um botãozinho. A gente vai colocar um pouquinho do rosa. E vai fazer um pequeno contorno com o verde grama. Já. Esqueça de botar o risquinho no meio também. Agora, com o verde grama, pontinha do pincel zero. Você vai fazer assim, ó. Pontinhos. É um raminho. Na verdade, então, um, dois, três, quatro, cinco. Um no meio. Um, dois, três, quatro, cinco. Você viu que com a mesma pincelada, eu ponho os cinco pontinhos. Vou pôr mais um aqui. Dois, três, quatro, cinco. Vou colocar nessa rosinha de cá também. Vou colocar uma aqui. Vou colocar uma aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou colocar uma aqui. Dois, três, quatro, cinco. Aqui também. E só. Azul celeste. E vou fazer aqui nesses intervalos. Assim, ó. Agora, é um batidinho. Ali, a gente colocou pincelada. Agora, eu tô mesmo batendo o pincel assim, ó. Fazendo meio que aleatório. Uns apertadinhos. Evita fazer muito pra fora dessa linha. Olha, tem uma linha imaginária aqui, ó. Evita passar, assim, muito grande pra fora dessa linha imaginária. Vou pôr um pouquinho também aqui. Um pouquinho aqui. Pincelzinho sujo. Um pouquinho aqui, ó. E nessa de cá, eu vou pôr desse lado. E aqui. Agora, em cima desse azul, ainda você vai colocar alguns pontinhos de branco, ó. Pontinhos, pontinhos, pontinhos. Pronto o arranjinho. Agora, nós vamos preencher com o branco. Aqui, essa parte da roupa do bebê. Pode preencher tudo aqui, ó. Desde o babadinho até a manguinha e o peito dele aqui. Preenchi de branco. Você tá vendo aqui, ó. O risquinho aparecendo. Todos os risquinhos aparecendo. Então, agora nós vamos pegar um pouquinho do rosa chá, de novo. E um pouquinho do rosa ciclame. É a mesma proporção. Você vai dar uma misturadinha. Vai ficar um rosa único. Aí você vai passar, ó. Em cima dos risquinhos. Aqui a gente tem a golinha. Então, você vai passar bem aqui, ó. Rente ao rostinho do bebê. Aqui, tá. Essa área aqui, tá toda por trás. Então, a gente tem que deixar um pouquinho mais escuro. Olha, é muito pouca tinta. Se você colocar muita tinta, você vai deixar muito escuro. Vai acrescentando se for necessário. Você vai colocar todo esse contorno e vai dando puxadinhas pra dentro. Ó. Aqui, o bracinho tá dobrado. Então, temos risquinhos ali também que mostram essa curvatura, o redondo. Aqui a gente tem o punho. Então, vai ficar mais escurinho. E aqui, vamos pôr uma sombra que tem embaixo das patinhas da ovelhinha. Vou sujar com o meu pincelzinho aqui embaixo do babadinho. Em seguida, o meu acabamento aqui tem um tom de rosa escuro. Então, eu já vou pegar o rosa escuro com o pincel zero. E eu vou fazer aqui, olha, contorninho. Eu vou fazer um contorninho aqui embaixo do rostinho do bebê. Nessa linha aqui, eu vou fazer puxadinhas assim, ó, pra fora. Isso vai simular um franzidinho. Agora, aqui, onde tem esses risquinhos, eu vou fazer um contorninho também com rosa com pincel zero. Pra acentuar um pouquinho mais a cor. Aqui. Olha, eu tô colocando, a tinta de baixo ainda tá úmida. Eu tô colocando com o zero e com o próprio zero, eu vou dando uma esfumaçada, pra não ficar aquele risco muito paradinho. Aqui, que é o punho. Vou fazer a mesma coisa. Puxando pra trás. Aqui, eu vou deixar mais escurinho também. Vamos deixar o punho por enquanto. Nesse babadinho aqui, olha, a gente coloca pequenos pontinhos na borda, que isso fica parecendo um bordadinho. Vou trocar de pincel, peguei o dois de novo. Um pouquinho do rosa escuro. Tiro o excesso no pratinho. E vou acentuar a sombra. Aqui, dessa parte que parece sainha. Só puxando. Um pouquinho mais. E agora, vou pegar o branco. E vou colocar um pouquinho de tinta, assim, ó, nos intervalos. Pronto, só sujei um pouquinho. Pronto, agora vamos para o rostinho. Nós vamos preencher o rostinho, menos os olhos com salmão bebê. Você vai preencher todo o rostinho. Pode passar por cima do nariz, olha lá. Pode passar por cima da boca. Olha, o risco vai aparecer. Então, não tenha medo. Só não preencha a bolinha dos olhos. Aqui, olha, tome bastante cuidado para não sair fora da linha. Porque isso vai deformar o rostinho. Depois que preencheu bem direitinho, vai pegar o jatobá. Jatobá, que nada mais é do que um pouquinho de salmão bebê com marrom. Mas se você tem o jatobá, é melhor. Você vai usar. E você vai começar assim. Por exemplo, olha aqui, ó. No cantinho, aqui embaixo do cabelinho. Você vai fazer uma sombra. É muito importante que essa sombra venha sumindo. E suma totalmente. Gente, não pode colocar a tinta e deixar. Olha aqui, ó. Desse ladinho aqui, tá? Ficou uma linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esfumaçar. Vou fazer essa linha sumir. Do lado de cá. Desse lado, nós temos a orelhinha. Dentro da orelhinha vai ficar um pouquinho escuro. E todo esse ladinho aqui também vai ficar um pouquinho escuro. Olha, já vou colocando o jatobá e vou esfumaçando. Muito pouquinho a tinta. Aqui a gente tem o espaço da orelha. E tem um cabelinho também que a gente deve deixar um pouquinho mais escurinho. Peguei mais um pouquinho de tinta. Meça entre os olhos. Bem no meio. Você vai colocar um pouquinho de tinta. Olha. Entre os olhos. Suma com ela pra cima e suma com ela pra baixo. Mas vai ficar assim uma ligeira depressão. No meio dos olhinhos. Lava bem o pincel. Eu vou pegar um... Uma isca. Um nada de tinta rosa chá. E vou colocar aqui, olha. Na altura da boca. Um pouquinho pro lado. Bem pouquinho. Coloco no meio e vou girando o pincel. Olha. Vai sair uma bochecha rosada aqui. Do lado de cá, nem vai aparecer. Porque o espaço é muito pequenininho. Mas... Vou colocar também. Aí. Só um pouquinho. A gente vai fazer a orelhinha com o pincel zero. Aqui dentro, ó. Tem um risquinho. Assim. Aqui a gente pega a pontinha da orelha. Aqui. Começa ali e saindo pra fora. Já pode fazer assim o contorninho. Aí. Você vai dar uma esfumaçadinha pra fora. Com o pincel zero. E aqui pra dentro. Aqui pra fora também. Olha. Vai ficar aqui como se fosse o pezinho do cabelinho dele. Nós vamos fazer o cabelo agora. Você vai preencher todo esse cabelo aqui com salmão bebê. Também. Agora você vai pegar o camurça. Você viu que, olha. Todos os risquinhos estão aparecendo. Então eu vou pegar um pouquinho do camurça. Aqui a gente tem um topete. Tá bem visível. Aqui, olha. Atrás do topete. Você vai pôr uma pinceladinha de tinta. Camurça aqui. Aqui, ó. Bem nesse. Meinho do cabelo aqui. Um pouquinho também. Essa área aqui. Vou sujar com um pouquinho do camurça. Aqui a gente tem o outro arrepiadinho. Você viu que eu não tô colocando em cima dos fios. É por trás. Aqui, olha. Os fiozinhos vêm aqui. Eu tô colocando aqui por trás. Aqui a gente tem o topete. Aqui atrás um pouquinho do camurça. Eu vou pegar um pouquinho do sépia. Uma pincelada de jatobá. Vou fazer uma cor. Vou colocar uma pinceladinha de água. Pra essa cor ficar bem leve. Pra gente fazer o cabelinho. A gente vai fazer fiapo por fiapo. Com o pincelzinho zero. Olha. Pego. A tinta tá bem molinha. Pego só na pontinha. Eu vou começar por esse cantinho aqui, ó. O contorno. Vem isso maçando pra dentro. Como o espaço é pequeno. Eu posso fazer isso com o pincel zero sim. Ó. Agora eu já vou... Aqui eu fiz o fio reto. Uma sombra, né? Agora aqui, olha. Eu já vou fazer o fio seguindo o desenho. São vários fiozinhos. Se você tirou o risco bem direitinho, não tenha medo que não vai dar errado de jeito nenhum. Agora eu não vou continuar nesse daqui. Eu vou pegar aqui de cima. Primeiro os fiapinhos aqui. Depois, olha. Pinceladinha. Tem que ficar bem delicadinho. Aqui, ó. Quase fechei ali um contorno. Sempre seguindo a orientação do risco. Olha o que eu vou fazer. Pego o pincel bem seco. Depois que eu passei com o zero. E eu dou uma alisadinha. Isso vai fazer ficar assim um pouquinho mais natural. Olha. Eu não tô desmanchando os risquinhos que eu fiz. Eu tô suavizando. Vou pôr um pouquinho aqui. Agora eu já vou fazer aquele topete ali. Esse topete, você não vai tirar o risco daqui e ir até lá. Não. Você vai fazendo assim, ó. Primeiro, aqui na ponta. A gente vai deixar alguns fiozinhos passando pra fora da cabeça. Depois, aqui pelo meio, vai ficar um pouquinho mais cheio. Aqui tem uma outra ponta. Olha. A gente vai dando pinceladas, mas não precisa preencher. Porque, enfim, você já tem um fundo. Aqui, olha. Já começo a deixar fiozinhos soltos. Tô seguindo o risco bem direitinho. Olha. Os risquinhos aqui são na mesma posição. Agora, eu paro de novo. Antes que seque. Com o pincel número 2, eu vou dar uma leve esfumaçada. Agora, eu vou continuar mais um pedacinho de cá. Primeiro, essa parte aqui, ó. De fora. Que é quase como um contorno. Aí, a gente vai fazer aqui. E agora, já podemos tirar pra fora o arrepiado. Agora, eu vou com esse pincel. Bem de leve. Com essa mesma cor, vou reforçar aqui dentro da orelhinha. E o contorninho de fora. É assim. É um trabalho de paciência. Se você quer fazer um trabalho bonito, caprichado. Vai exigir um pouco de você. Não é muito fácil. Tem que treinar a mão. As mãos não nascem prontas. Elas são treinadas. Só quero reforçar um pouquinho mais. Um pouquinho mais de tinta. Reforçar um pouquinho mais aqui. E daí, já. Fiquei satisfeita. As pontinhas aqui, ó. Quero bem fininhas. Aproveitando com essa mesma cor. Eu já coloco aqui um. Quase um ponto. Que é a sobrancelha. Que é da mesma cor do cabelo. Agora, você vai pegar o pincel zero. Eu tô usando o pincel zero, zero. Tá? Ele é mais fininho. Um pouquinho de salmão, bebê. E vou fazer algumas pinceladinhas, assim, ó. Bem no meio. Só pra reforçar a área de luz do cabelinho. Olha só que lindo que vai ficando. Se você não quiser fazer isso aqui, não precisa, tá? Porque às vezes você pensa, ah, já tô satisfeita com o meu. Então, tudo bem. Não precisa colocar. Se quiser experimentar, fica bonitinho. Nós vamos usar o jatobar. A pontinha do pincel zero, zero. Pra fazer o narizinho. Você viu que o risco tá aparecendo. Com a pontinha do pincel bem certinha. Depois você vai pegar a pontinha de sépia. E vai colocar aqui e aqui. Olha, temos o narizinho. A boquinha, você vai pegar o rosa chá. E você vai preencher. Também preencha, ficando dentro do risco. Agora que eu preenchi o espaço ali, pego um pouquinho do sépia. Tudo muito pouco. Vou tirar o excesso aqui no pratinho. Tem um risquinho no meio. Ainda tá muito úmido. Não tô conseguindo trabalhar. Então, eu vou trabalhar aqui por fora. Ó, tem um contorninho em cima. Que faz tipo um V. Aí, o cantinho. Aí, o cantinho. O cantinho. Nesse cantinho tem um ponto. E embaixo fica também um pouquinho. Aqui o mais escuro. Vou tentar pôr no meio aqui agora. Agora, eu vou ajeitar aqui. Pequenas pinceladinhas. O olhinho, você vai fazer assim. Você vai preencher com sépia essa bolinha. Trabalha com o pincel bem de pezinho. Aí, você vai, ó. Na linha da bolinha, você vai puxar pra cá um rabinho. E pra trás um rabinho. Ó, seguindo o risco, vai ficar desse jeito aqui. Aí, você... Com essa tinta que tem ali, você vai puxar o cílio. Olha. Não vai colocar cílio. Olho, você não pode fazer o cílio assim, ó. Reto pra cima. Se a linha do olho tá aqui, você... Aqui, o do bebê, você vai fazer assim, ó. Você põe um no meio. Aí, você vai fazendo essa curvatura, ó. Pra lá e pra cá. Ele vai ficar assim. Aqui, em tamanho aumentado, né. Nunca reto pra fora. E sempre não coloque na ponta aqui, do mesmo tamanho do meio. Tá? Ele vai ficar aqui, maiorzinho. Daí, vem curvando e sumindo. Assim, ó. Ele vem curvando e sumindo. Antes de chegar no final, que tá aqui embaixo. Então, agora eu vou pegar um pouquinho mais de tinta, porque aqui já secou. Olha, no meio mais altinho, daí pra cá e pra lá. Não precisa mais. Vou fazer o outro. A base, né. Vou preencher com sépia, o redondinho. Cuidado pra ficar igual, tá? E aí, puxo o rabinho pra trás. Puxo esse aqui da frente. Faço as puxadinhas que seriam os cílios. Eu vou esperar secar um pouquinho pra fazer o acabamento. Agora, nós vamos finalizar o olho. Você vai pegar uma pontinha de branco no pincelzinho zero. E você vai seguir essa linha aqui, da bolinha. Só que você não vai colocar em cima do contorno. Você vai colocar um pouquinho pra dentro, assim, ó. Você vai fazer uma meia lua, tá vendo? Só no cantinho, dos dois lados. Sem ser no contorno. É uma pinceladinha, ó. De meia lua. Aí, você vai pôr do lado de cá, um pontinho. Só isso. E você já tem um bebê de olhos arregalados. Eu quero escurecer. Vou pegar o jatobá. Escurecer um pouquinho mais aqui, ó. O ladinho do rosto do bebê. Porque eu acho que ficou muito, muito clarinho. Então, eu vou fazer isso agora. Ó. Venho sumindo. E vou colocar um pouquinho aqui, também, nesse cantinho. Um pouquinho do branco. Tiro o excesso no pratinho. E vou colocar aqui no queixinho, ó. Bem embaixo da boquinha. Tá vendo? Olha, uma pinceladinha. Já deu um pouquinho de luz. Vou colocar um pouquinho também, aqui, ó. Na testa. Esse salmão bebê da pele já tá seco. Então, é muito pouquinho e sem excesso no pincel. Posso colocar um pouquinho, também, aqui, ó. Dentro do narizinho. Dá diferença. É muito pouco, mas dá diferença. Pronto. Tá pronto o rostinho dele. Vou colocar o clareante em toda a extensão do bichinho. Agora, eu vou pegar o azul caribe. Vou colocar aqui no pratinho. E você vai me seguindo. Eu vou colocar em todas as áreas de sombra. Eu vou colocar assim, ó. Um pouquinho do azul caribe. Na área de luz, não. O que que seria a área de luz? É onde tá por cima. Aqui, a gente tem uma linha, tem aqui uma perna e tem aqui uma barriga. Então, a barriga tá por cima da perna. Então, por baixo, que é a perninha, tem que ficar um pouquinho mais escurinho. Isso é a área de sombra. Tá vendo? Aqui, ó. Essa perninha, ela tá por trás do peito e dessa outra perninha. Então, aqui, ó, onde ela tá aparecendo por trás, a gente coloca um pouquinho da sombra. Vou descer até ali. Aqui, a orelhinha tá por trás da cabeça e do focinho. Então, vai ficar escurinho. Aqui, essa parte da carinha dela tá por baixo desse cabelo aí, dessa parte da lã. Então, vai ficar escurinho. E assim, a gente vai trabalhando toda a área de sombra. Aqui, ó, esse capacete dela, aqui tá por baixo, olha. O corpo, aqui tá por baixo, aqui a gente tem, aqui, ó, a mão do bebê tá por cima do bichinho. Então, todos os intervalos, assim, ó, da mão do bebê vai ficar mais escurinho. Olha, tudo que tá por trás, fica, toda a área que tá por trás, fica um pouquinho mais escura. Na orelhinha, a gente tem aqui no meio um pouquinho do escuro, em cima daquele risquinho. E aqui, ó, a orelha tá na frente da cabeça. Então, a gente tem que ter um pouquinho de sombra aqui. Vou colocar um pouquinho de sombra no contorno, aqui, em cima da linha. E agora, a gente vai com o branco nas outras áreas. Você viu que a gente já definiu, a gente já definiu a ovelhinha. Você pega um pouquinho do branco, agora você vai fazendo assim, ó. Você vai fazendo batidinha. Você coloca o branco na borda, ó, crespinho. E pra cá, você pode até preencher de branco e vem terminando, assim. Não pode preencher inteiro, tá? Ó, crespinho. E vem terminando. Vai ficar a área de sombra. Aqui, olha, a orelha, essa orelha tá por cima. Então, a gente deixa a beiradinha branquinha. Sem cobrir o azul. Olha que lindinha. Aqui, essa carinha dela, a gente vai colocar branco inteiro. Depois a gente faz o contorno com sépia. E aqui, vem terminando. A patinha. Olha, branquinho ali e vem terminando sobre o azul. Aqui, a gente tem um pedacinho do peito que tá em cima daquela patinha. Tem que ter o branco também. Aqui no meio, branquinho. Aqui, branquinho. Vem terminando. Dou uma limpadinha de pincel aqui no meio. Essa área aqui, branquinha. E essa área aqui, toda branquinha também. Aqui no rabinho, só nesse ladinho aqui. Puxando pelo meio. Branquinho, branquinho, branquinho. Pincelzinho zero. Sépia. Aqui nós temos dois triângulos. Aqui de novo, dois triângulos, que são as patinhas. Aqui de novo. Dois triângulos. Aqui nós temos bem na ponta do nariz, um pouquinho pra cima. Você vai medir uma bolinha. Depois, você faz aqui, ó. Um gordinho. E entra um pouquinho. Ali temos a boquinha. E aqui você tem o olhinho. Rosa escuro. Pincel zero. Saio daqui. Saio daqui. Saio daqui. Venho aqui. Faço o lacinho. Puxo duas perninhas. Tá pronto o nosso carneirinho. Você vai preencher as mãozinhas. As duas mãozinhas com o salmão bebê. Você pode preencher com o pincel zero. Pra ficar... Os dedinhos pra ficarem bem certinhos. Agora, com o jatobá, você vai pegar um pouquinho e vai fazer uma sombra aqui, ó. Nessa área que tá embaixo da manga. E essa sombra, você vai puxar aqui, ó. Na base. Pode até puxar com esse pincelzinho dois aqui. Olha. Coloco com zero. E puxo com esse pra ficar bem esfumaçadinho. Nesse lado aqui também. Ó. Um pouquinho de tinta ali. Daí eu vou dar uma esfumaçadinha com o pincel número dois. E daí vem o contorno. Eu vou fazer as manguinhas primeiro. Pra secar um pouquinho mais. Fica mais fácil fazer esse contorno. Essas manguinhas eu vou colocar o branco. E vou fazer um contorninho com rosa escuro. Do mesmo jeito que foi feito aqui em cima esse babadinho. Esse bebê vai ficar assim. Na verdade, ele é pra ser deitado. Se você quiser fazer deitado, você faz. Se você quiser fazer de pé, você pode fazer. Se for deitado, você deve deixar isso aqui. Olha, eu vou acentuar um pouquinho mais. Pra mostrar que ele tá encostado em alguma coisa. Tá? Aqui vai mostrar que tá deitadinho assim, encostadinho ali. Aqui também pode até pôr assim um pouquinho, ó. Espero que você tenha gostado. Essa é a minha contribuição pra você que gostaria de fazer um rostinho de bebê. Tenho certeza que vocês gostaram. Esse desenho você pode pintar também diretamente na fralda, numa toalhinha. Invente moda. Esse risco você encontra disponível no meu Facebook. Só na Lu Pinturas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho